E aí, eu sou o Fantasys e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal Sim galera, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo muito legal Hoje eu vou trazer um vídeo respondendo comentários de vocês E se você ainda não comentou, comenta aqui nesse vídeo que no próximo vídeo eu vou estar respondendo vocês No próximo não, assim, eu vou fazer uma série ainda certinha respondendo todo mundo E no vídeo de hoje vai ficar muito legal, eu separei aqui os comentários Mano, muitos comentários engraçados, muitos comentários legais Eu quero que esse vídeo aqui fique engraçado, tá? Eu quero que esse vídeo aqui fique legal, não fique morgado Nesse vídeo você vai ver comentários que é de 7 meses atrás, 5 meses, 1 ano Porque eu tinha separado esses comentários há muito tempo, eu tinha tirado o print Mas eu nunca gravei, eu sempre salvei esses comentários, mas nunca fiz vídeo Então hoje nesse vídeo eu separei, tem 39 comentários Porque eu não deletei, porque eu achei meio ruim Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, vamos chegar a mil inscritos E vamos aqui pros comentários, não é? Eu peguei um celular aqui, pra ficar melhor, pra ler os comentários ZKingBoseUnderline Ele falou, depois manda salve no vídeo RSRS Então é nóis aí, salve ZKingBoseUnderline Vamos pro próximo comentário O AndersonBRzão comentou Sabe quem eu sou, Carlinhos? Não, é o Pikachu, né? É o Pikachu, tá aí na tela, o burro Suelade e Germeson falou Vídeo falando sobre o dia a dia da sua irmã Amanda Pra quem não sabe, minha irmã é Amanda Mas eu não vou fazer isso Porque... Não, não, não quero perder a escrita A negra que tu respeita comentou Se ADD no LOL é humilde Então, se você aí que joga LOL ADD essa pessoa aí no LOL e... E não sei ADD aí se você quer jogar com ela Rafael Oliveira Like, mano, é nóis Like, uou Deixa seu like aí Uma nordestina falou Fala bem, boy É um nordestina, né? Pra quem não sabe, eu também sou nordestino Mateus Gamer Mano, tu é muito top Eu sei, eu sei, eu sei É nóis Não, não sou, não sou, né? Não sou SR Clássales comentou O que houve com seu cabelo, kkkk Normal, né? Igual todo mundo Cresce e corta Narração da zoeira comentou Oi Foi, foi o que ele comentou Samuel Ferraz comentou É nóis Rumo aos mil ins... Mil inscritos É, rumo aos mil inscritos Rafaão Gamer comentou Kkkkkk top, mano Like É nóis Like aí JangoFPS comentou Mano, você é zica Você é bom Sabe fazer thumb Mas pega a sua vez de visualização Ninguém conhece o seu trabalho Mas continue Assim, você até agora Eu vi que tem futuro Boa sorte na sua carreira É nóis aí Muito obrigado aí Ao JangoFPS É nóis aí É, isso que ele disse é mesmo Eu pego pouca visualização Mas mojuri aqui são bons As qualidades são boas É, as tambinhas são muito ótimas É isso aí, né? Divulga aí meu canal Pra gente chegar a mil inscritos Kevin Rodrigo comentou Abadabadabadabamon Não É, foi isso que ele comentou Smilo Produções Comentou Mais 18 É Alinha Car Centro Automotivo Comentou Pior canal E pra que tu comenta? Eu cheio Projeto BR comentou Ficou maneirinho KKKKK Mas pode melhorar Julio Legal aí, valeu Rafael Oliveira comentou Ô mano, tem um app muito bom Pra divulgar vídeos Que se chama Compartilha Tube Você conhece? Não, mas valeu aí Pela ideia aí É nóis Agora eu vou usar ele Não, eu não tenho celular Não vai dar pra usar Maiara Manuela comentou Tu tem Instagram? Eu tenho Se você não conhece o meu Instagram Vai tá aparecendo aqui na tela agora E também tá aí na descrição Vai lá no meu Instagram Me segue lá Eu tenho muitas fotos legais Me chama lá no direct Pra gente conversar também Dilma Moreira comentou Muito top o seu canal Me inscrevi Deixei o like E é nóis aí Dilma Moreira Tô nóis Manda um recado pra Lula Então Então Entendi Minha produção tá aqui galera Resende123 comentou Eu quero quando chegar As mil inscritos Ir pra praia Daí cima das mina É nóis Quando chegar as mil inscritos Aqui eu vou fazer um vídeo especial Vou fazer várias coisinhas Juntar em um vídeo só Pode ser Pode ser isso também Gameitro Pro comentou Faça de não rico Último vídeo Nerd Game Sou inscrito dele Ele te divulgou Obrigado aí Nerd Game Obrigado aí Esse O Edia Pereira Pequena Comentou Manda um salve Para o Jodede É nóis aí Jodede Salve Abner Mateus Comentou Salve Eu sou um herói Gretia Famosa Comentou Quantos anos você tem Tu ainda vai participar do FN Chama o Gordo Pra gravar contigo Nathana é isso Sou muito fã de vocês Salve É nóis aí Salve aí Eu tenho 15 anos E vou fazer 16 agora em novembro Vocês estão todo mundo convidado No meu aniversário Não vai ter festa Que merda Mas não vai ter festa É pô Só dá pra matar dela É isso aí Olha lá Sim Eu vou participar do FN Mas não muito Eu vou ajudar ele a gravar Vou gravar um pouquinho com ele Eu não vou ajudar muito Eu não vou ficar toda hora no canal Mas o canal Eu saí do FN O canal era meu e dele Mas eu quis sair do FN Porque eu já tenho meu canal Tem muita coisa pra fazer Aí o canal ficou só pra ele Mas eu vou gravar com ele Vou ajudar ele também Afinal ainda sou o diretor É não Sou eu Sou eu gordo CM Vlogs comentou Tamo junto É nóis aí Tamo junto CM Vlogs É nóis Mostra a aliança Aliança? Copy white Direito autorais Matu Vini Carminho Nathan Ramon comentou Como e quando você decidiu criar esse canal Como eu criei meu canal Primeiro você clica lá no cantinho Aí vai criar conta Aí você escreve e-mail Senha Esses negócios Vem me chutar não Porque é isso aí Nathan Ramon Eu decidi criar meu canal Eu estava lá assistindo Esqueci o nome do canal Era Vena Xtreme Que eu era fã Vena Xtreme E de Menor 11 São esses dois canais Que ele é muito fã Aí eu vi os vídeos dele Ele me inspirou a criar meu canal Aí eu pensei Caramba velho Vou criar meu canal Muita gente pensa que me inspirei No Resident Evil Mas não Resident Evil que vem depois Mas assim Eu assistia muito ele Pensei Caramba Vou criar meu canal Porque é muito legal E Manual do Mundo Também me ajuda bastante Eu decidi criar esse canal Quando eu não tinha nada pra fazer Porque eu não tinha muito amigo E também Foi em 2014 Foi 9 de dezembro de 2014 Fui já no final do ano E galera Não sei se vocês perceberam Aqui ó Tem uma linha aqui ó Eu não sei porque eu fiz isso Quando Bolsonaro entrar no poder Nossa Aqui é Não vai ser preso Meu irmão Eu não gosto de Bolsonaro Ele não Ele nunca Caramba velho Eu não gosto de Bolsonaro Eu não gosto desse cara Eu não gosto Eu não gosto dele Eu não gosto dele Eu tenho raiva de quem gosta dele Eu não gosto de Bolsonaro Eu não gosto dele Eu não gosto dele Eu não gosto dele Olha lá galera Bolsonaro 17 Eu vou pegar muito deslike Bora tirar essa camisa Blue IBSinho comentou Parabéns você ganhou um inscrito Obrigado aí Obrigado aí Se você não quiser perder um inscrito Se inscreve no meu canal Sacanagem do caramba Poxa Então eu perdi Eu não me inscrevi no canal dele Mas no final ele colocou Vídeo top É Obrigado aí Bora Eu me inscrevi Se não que você vai perder um inscrito Se inscreve no meu canal Daiane Alves comentou Sua voz é engraçada Porque você não conhece A voz de Natan ainda Fala aí Natan É o que? É engraçado FN Sem Limites comentou FN Sem Limites é ele Que também eu faço parte E aí Eu sou o Fantasy Edita o vídeo aqui Foi? Tu comentou Eu sou o Fantasy Se edita o vídeo aqui Bora passar por outro comentário Eduardo Ayata comentou Legal Parabéns pelo canal E sucesso pra você É nóis aí Muito obrigado aí Sucesso pra mim Sucesso pra você também Tamo junto King of Futebol comentou E aí mano Dei like Já me inscrevi Você tem Whatsapp pra gente E tem uma conversa mais privada Eu tenho não Tô sem Whatsapp Tô sem Whatsapp Lucas Planet comentou Top mano No próximo pede pra galera Comentar desafio do Mandatou Mandatou José Ricardo Braz comentou Acabei de me inscrever no seu canal Obrigado aí pastor Adrian Game comentou Link Se inscreve no meu canal Quem é Link? Grau Proibido comentou Se inscreve no meu canal Eu me inscrevo Muito bom saber que você mesmo Se inscreve no seu próprio canal Cachorro Belga comentou Qual editor você usa? Eu uso o Cantazia Studio 8 É um editor muito bom pra computador E ele é leve galera Então baixa aí Se você tem computador E quer editar vídeo Cantazia Studio 8 Recomendo Eu edito por ele Natan edita por ele Lucas Plante edita por ele Jodede E Afrin E Edu Koff E ainda sei não Kevin Rodrigo comentou Manda salve pra mim Salve aí Kevin Rodrigues Salve aí Riquelme Game comentou Oi Fantasy Oi Riquelme E galera Infelizmente esse vídeo acaba aqui E é isso galera E galera Se seu comentário aqui Não apareceu no vídeo Desculpa aí porque É muito comentário E comenta esse vídeo aqui Que talvez eu vou continuar Com essa série aqui E é isso galera Divulga pra galera aí Eu tô com o colar aqui Que é do meu primo E todo mundo aí Vai no meu Instagram Se você quiser Ninguém vai no meu Instagram Ninguém vai no Instagram Quanto mais no meu Instagram Mas é isso galera Um forte abraço Mãe Deixa eu terminar aqui Valeu, falou e Tchau Uau, uau Uau